Todas as vezes que eu me lembro de você Guardando as lágrimas dos meus olhos A alegria de ter vivido contigo De ter o seu amor comigo Tanta saudade do que me vale ter te amado Tanto assim Minha vida Esperar por ti Que a minha vida É de você Outra vez Comigo Tanta lembrança Que eu guardo agora Em hora de doer Tanta lembrança Me fazem sofrer Me fazem chorar Me fazem sofrer Me fazem chorar Me fazem sofrer Me fazem chorar Tchau, tchau.